Paran 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 Aí Eee Paran 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 Paran-paran Quincy Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É Mais uma do Fiote Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É Mais uma do Fiote Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a bunda embaixo Joga a bunda, menino Para, para, desse jeito eu me amar Para, para, para a bunda em cima Para, para, para a bunda embaixo Joga a bunda, menino Para, para, desse jeito eu me amar Para, para, desse jeito eu me amar Tipo Cavazinho Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do FIOTE Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do FIOTE Para, para, para a bunda em cima Para, para, para a bunda embaixo Joga a bunda, menino Para, para, desse jeito eu me amar Para, para, para a bunda em cima Para, para, para a bunda embaixo Joga a bunda, menino Para, para, desse jeito eu me amar Para, para, para a bunda em cima Para, para, para a bunda embaixo Para, 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 choca a bunda menina Para, para, desse jeito na mão Para, 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 para Tipo a vozinha Tipo a vozinha Tipo a vozinha Tipo a vozinha Para, 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 para Ya é pior